E olha só gente, vamos continuar trazendo prestação de serviço, que essa é a nossa marca, é levar informação, é levar notícias que impactam o seu dia. E claro, falar de emprego é outra situação que com certeza impacta você também. Você pode estar empregado nesse período aí de pandemia, mas conhece um vizinho, um amigo, um parente que está desempregado. Ou você mesmo que está me acompanhando está esperando esse momento para saber quais são as vagas disponíveis nesse comecinho de semana. Separamos algumas delas. Rodou. A Rassatuba tem vagas para encanador, carpinteiro, operador de utilidades e operador de estação de tratamento de esgoto. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho fica na rua Valdemar Alves, número 50. Em Rio Preto há oportunidades para chapeiro, balconista, encarregado de mercearia e operador de caixa. A pessoa interessada tem que se cadastrar no site rilpreto.sp.gov.br barra balcão empregos. Já em Presidente Prudente há vagas para enfermeira, auxiliar de produção, motorista e empacotador. A pessoa tem que encaminhar o currículo para o e-mail balcão arroba presidenteprudente.sp.gov.br.